Música Eleições 2014, a Procuradoria Regional Eleitoral no DF está atuando para combater a propaganda antecipada em Brasília. As redes sociais têm sido as maiores vilãs contra a disputa eleitoral justa. A Procuradoria Regional Eleitoral no DF propôs desde janeiro 14 representações contra pré-candidatos que anteciparam a propaganda eleitoral. Mais da metade dos casos se refere a publicações na internet, onde políticos fazem uso principalmente do Facebook para divulgar a campanha, o que só é permitido após o dia 5 de julho. Além das redes sociais, também foram levados à justiça casos de propaganda antecipada em programas de rádio, outdoors, faixas e carros adesivados. Das 14 representações enviadas à justiça, a Procuradoria Regional Eleitoral conseguiu a condenação dos pré-candidatos em 13. Outros seis casos de propaganda antecipada em Brasília estão sendo apurados. Se comprovados, serão enviados à justiça para julgamento. A lei proíbe qualquer tipo de propaganda eleitoral. Então, sempre que há divulgação de uma possível candidatura ou o que o TSE chama de propaganda subliminar, ou seja, aquela que é voltada a demonstrar que aquele candidato é o mais preparado ou o mais indicado para o exercício do cargo, se está diante de uma situação de propaganda eleitoral. Então é isso que tem ocorrido. Páginas criadas no Facebook em apoio a determinadas candidaturas, divulgação de fatos positivos relacionados a determinados candidatos. Então tudo isso é considerado como uma prática regular de propaganda. Em Sergipe, a Procuradoria Regional Eleitoral recomendou aos partidos políticos que evitem a realização de propaganda eleitoral antecipada durante as festas juninas e nas comemorações dos Jogos da Copa do Mundo. E em Rondônia, foi recomendado aos responsáveis por feiras agropecuárias que não permitam a realização de propaganda antecipada nos locais onde ocorrem os eventos. E ainda no assunto eleições...